Hoje eu vou estar trazendo para vocês um aprofundamento sobre a vida do mestre que vocês chamam de Jesus. A maioria das pessoas que assistem os filmes de Jesus, elas assistem com uma visão totalmente infantil e equivocada sobre aquele evento que aconteceu na Palestina, na época, totalmente deturpado. E esse vídeo tem por objetivo abrir a cabeça das pessoas e despertar essa visão mais real. A maioria das pessoas vê Jesus hoje porque Jesus foi consagrado ao longo dos séculos, pelo trabalho do cristianismo, pelo trabalho das igrejas, de construir esse mito, Jesus de Nazaré. E, paralelo a esse mito, foi incultido na mente das pessoas que Jesus é um pedaço de Deus, através do famigerado dogma da Santíssima Trindade, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos começar com a seguinte análise. Jesus, ele começa mais ou menos a sua pregação de forma mais intensa aos 28 anos de idade. 28, 29, 30, 31, 32. É muito jovem. É um rapaz jovem que traz ideias novas, que traz conhecimentos novos. E que esses conhecimentos novos representam uma boa nova. Evangelho, traduzindo, uma notícia alegre. Mas por que a notícia alegre não é triste? Porque as religiões usavam a psicologia do medo e do terror, como ainda usam hoje, não é? Para fazer as pessoas se submeterem a uma educação espiritual. Jesus traz uma notícia alegre, resumindo, vocês não precisam disso. Deus não quer isso, Deus quer isso aqui, ó. Só que as ideias de Jesus entravam em choque com o sistema religioso da época, com o sinédrio. Isso vocês já sabem. Eu não estou aqui falando de nenhuma novidade. Quem condenou Jesus não foi o Império Romano. Quem condenou Jesus ao crime da crucificação, a punição da crucificação, foi a religião da época. Foi o sinédrio, foi Caifás, Anais e os sacerdotes que tramaram isso. Muito bem. Então, quando vocês assistirem um filme de Jesus, façam o exercício de que aquele povo ali não tinha muita coisa para acreditar em Jesus, já que a maioria vivia debaixo de um domínio psicológico, filosófico e religioso da religião judaica. Os textos que eram escritos, eram muitos textos escritos, não é? Tinham muitos textos. Eles recorriam aos textos. Só que eles liam os textos e não tinham expansão. Eles não tinham uma expansão, uma elasticidade. Eles entendiam os textos como eles queriam entender. E não como os textos sugeriam. Os textos tinham uma amplitude muito grande. Os textos sugeriam isso, aquilo e aquilo outro. Mas eles só entendiam aquilo, o que eles queriam. Então, aparece um jovem com ideias novas, pregando, falando, colocando pensamentos. E, acima de tudo, libertando as pessoas da necessidade de obedecer cegamente a um sacerdote. Colocando nas pessoas a necessidade de elas refletirem e elas interiorizarem o conhecimento. Então, as atenções começam a se voltar para Jesus. Para aquele homem, aquele jovem. O filho do carpinteiro. Quem é esse filho do carpinteiro José? Quem é ele? Que ideias são essas? Peraí. Não pode ser o enviado. Porque o enviado, ele deve vir com alguma coisa sobrenatural. O enviado deve trazer algum sinal do céu. O enviado deve trazer alguma mensagem maravilhosa, sobrenatural, mística, que chame a atenção de todos. E a visão deles era tão pequenina, tão limitada, que eles esperavam que esse enviado também contribuísse para a libertação da influência militar e política de Roma sobre eles. Porque a Judéia, na época, era uma região dominada por Roma. Tanto é que a presença de Pilatos ali, Pilatos era um representante do poder político e militar de Roma. Muito bem. Então, ora, ora, esse homem não pode ser o enviado. O enviado, ele tem que vir de uma forma portentosa, mística, sobrenatural. Ou seja, o enviado tem que vir da forma que nós acreditamos, não na forma que o Criador quer fazer. O enviado, ele tem que vir da forma que a humanidade acredita, que a humanidade espera, que a humanidade consegue entrever. Mas não na forma que o Criador decide. Quem decide não é Deus. Quem é Deus para decidir aquilo que nós queremos? Tem que ser da nossa forma, do nosso jeito. O enviado tem que vir do nosso jeito. Pensavam aquele povo. E você, espectador de hoje, A Paixão de Cristo, aquele famoso ator Robert Powell, que fez Jesus de Nazaré, que é uma produção completa, dirigida por Franco Zeffirelli, com atores como Hermes Brunay e outros e outros. Então, você vê aquilo ali. Pegam o texto, o texto que está escrito lá na Bíblia, que foi escrito. Num ritmo, num pensamento e numa ideia, numa lógica, está lá escrito. E eles constroem aquilo ali. O fundo da narrativa, o fundo da narrativa é verdadeiro. Mas quando você constrói no filme, isso dá uma imagem? Comparado àquele filme, com aquele fato que aconteceu, não foi bem daquela forma. Se você hoje fosse colocado numa máquina do tempo, e pudesse voltar à época da Palestina, e você visse Jesus pregando, você visse a cena real de Jesus pregando, comparado com a cena desse filme, que eu estou tomando como um exemplo modelo. Tem muitos outros filmes. Rei dos Reis também, não é? Os dois que eu considero mais interessantes. Jesus de Nazaré, uma produção do cinema inglês. Aquilo ali não foi um filme. Aquilo foi produzido, são vários capítulos, juntou, deu um filme. Aquela famosa produção de Fânico Zé Firelli. E Rei dos Reis também. Uma produção muito boa. Se você, na sua máquina do tempo, voltasse e visse Jesus pregando, ele pregou e falou isso. Mas é diferente a forma como ele fala. É muito natural e muito simples. Vocês olham para a paixão de Cristo hoje, de uma forma muito cinematográfica. E acima de tudo, vocês olham com a psicologia da consagração. Ali você está vendo o Jesus consagrado. Não vale. A brincadeira não vale. Não vale. Não vale. Você tem que desenvolver uma consciência para entender como você estaria na época e visse Jesus. Tirem esses filmes. Tirem o Jesus consagrado. O teste de evolução é agora que eu vou aplicar para vocês. Tirem Jesus consagrado. Tirem os filmes. E comecem a analisar. Para ver. Como é que você se comportaria na época? Um jovem falando, questionando a religião. De repente, um fenômeno aqui, um fenômeno ali. Espera aí. O que é isso? A essência do que ele está falando. A ideia. A ideia. O suprassumo de Jesus eram as ideias que ele ensinava. O que ele passava. Não são os milagres, as obras de poder. Não é a crucificação. Porque você, quando começa a assistir o filme de Jesus, você sabe que ele vai reaparecer. Não tem graça. Aí é muito fácil. Sentado na cadeira. dois mil e vinte e poucos anos de cristianismo. Falando que Jesus é o próprio Deus. Você reencarnou dez vezes ou vinte vezes na Europa, escutando isso. Jesus, 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 Jesus. Aí você vem com essa ideia na cabeça. Aí você diz, eu aceito Jesus. Você não conhece o verdadeiro Jesus. Tu reencarnasse vinte, trinta, quarenta vezes na Europa. Escutasse esse caô na tua mente. Essa doutrina. Jesus, 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 Jesus. Aí tu vem hoje. Se te pega tu, com a tua evolução que você tem agora. Você que está me vendo aí no vídeo. É você mesmo. Pegar tu, botasse lá na época. Tu ia gritar barra abaixo. Sabe por que eu estou mostrando isso? Porque se ele viesse hoje, a maioria de vocês fariam o mesmo, como estão fazendo. Só basta ele enviar um missionário qualquer, com um nível de evolução maior. Vocês ficam cheio de frescurite. Ah, isso não existe. Eu não sei por quê. Porque não pode. Porque não pode. Não pode falar isso. Não pode falar aquilo. Não pode estar dizendo isso. Está muito forte a exortação. Exortação está muito forte. Tem uma passagem lá que diz assim. Mestre, o que o senhor está falando é muito forte. É muito duro o que o senhor está falando. Para onde vamos? Mas não temos para onde ir. Aí Jesus diz. Vocês também vão voltar para eles? Senhor, nós não temos para onde ir. Até os apóstolos, os próprios apóstolos, sentiam que o que ele estava trazendo era muito. E olha que a coisa que ele trouxe não é nada. Porque ele sempre se dava por parábolas. Porque a parábola, isso é uma técnica interessante, né? Porque a parábola obriga o educando a fazer uso da inteligência. Não é? E sair o semeador a semear aquela coisa toda e tal. Aí, peraí, quem é o semeador? Ah, eu estou pensando. Eu estou fazendo reflexão. Eu estou fazendo o tic-tac trabalhar. Muitas coisas ele falava claramente para o pessoal chegado a ele. Mas mesmo assim, ele não podia falar tudo. Ele não podia falar tudo. Porque o povo não iria entender. Então, meus irmãos, a coisa muito mais profunda, toda essa comemoração, toda essa história, e Jesus dos filmes, eu amo Jesus, e papapê, papapopopo, papapá, papapopopo. É muita conversa fiada. É muita coisa deturpada. Entendeu? Eu me lembro de uma música de Roberto Carlos chamado Todos Estão Surdos. Lá, 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 lá. Comigo, gente. Vamos. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Tanta gente se esqueceu Que a verdade não mudou Quando a paz foi ensinada Pouca gente se ligou Mas meu amigo, volte logo Venha ensinar meu povo O amor é importante Vem dizer tudo de novo Tanta gente se afastou Dos caminhos que é de luz Pouca gente se lembrou Da mensagem que há na cruz Mas meu amigo, volte logo Venha olhar pelo meu povo O amor é importante Vem dizer tudo de novo Parou É, todos estão surdos Todos estão surdos A grande maioria da humanidade está surda Está surda Porque apesar de ter reencarnado Na religião Apesar de ter obtido conhecimentos Sobre reencarnação As reencarnações, os espíritos reencarnam E eles evoluem Mas quando encarna um espírito elevado Não pode ter, não pode ter ninguém mais elevado Não pode ter ninguém com mais consciência Não pode, não pode ter Aí fica aquele marasmo lá Todo mundo parado Todo mundo aceitando o que quer aceitar Essa é a grande dificuldade De planetas de provas e expiações Porque a dificuldade que tem em outros mundos É que às vezes é passado Uma coisa mais a nível de ciência Como é que é feito isso? O pessoal sabe Não, o que vem daí é luz A gente sabe que é luz Agora vamos entender Poxa, o negócio é complicado Que negócio complicado Aqui não, isso aí não é luz Aqui o pessoal rebate a luz Em mundos de provas e expiações Que tem milhares no universo Não acontece só aqui na Terra, não O povo não aceita O povo não aceita A luz é tida como as trevas E o que é que as trevas vão fazer? As trevas vão plantar na cabeça De outros que aquilo ali é treva Vocês não veem, não? Pessoas falando que Saibaba não presta Chico Xavier não presta Allan Kardec era racista Chico Xavier era a favor da ditadura Quando vem um missionário Tal médium está fazendo isso Trabalho das sombras Usando seus médiums Seus tutores Para desacreditar O novo conhecimento Que está chegando Então É muito fácil Hoje estar sentado aqui No sofá Tomando vinho Não é? Comendo um peixinho de coco Daqui a pouco eu vou comer Um peixinho de coco Minha esposa fez pra mim Eu adoro peixe de coco Um chocolatezinho Tomando um vinhozinho Um camarãozinho Não é? Um Aquele peixe Um bacalhauzinho Um bacalhau Eu adoro bacalhau Eu sei fazer um bacalhau Muito bom Tá? Mas não dá muito trabalho Mas eu sei fazer bacalhau Aí que faz aquela comida toda Tá vendo Jesus de Nazaré Robert Powell Não é o filme Aí chega o O Soldado pra ele Hermes Brunay No papel do centurião Senhor O meu filho tá doente O meu servo tá doente E Eu gosto muito dele E eu sei que o senhor Tem autoridade Aí ele levanta e diz Eu vou na sua casa Não senhor Não precisa não O senhor na minha casa não Eu também Eu comando cem guardas E eu digo Faça isso Faz aquilo E eles vão fazer Os guardas vão fazer o que eu mando Basta o senhor falar Jesus diz Em verdade vos digo Eu nunca vi tanta fé Em Jerusalém Como esse homem E o cara era militar O cara não acreditava nem em Jesus O cara não acreditava O cara não era religioso O cara sequer acreditava no judaísmo Mas a visão do cara É totalmente diferente O cara não tinha religião nenhuma Olha a visão dele Não, 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 não Só basta tu falar Nego velho Eu sei que tu é Só basta tu falar Olha o nível de compreensão dele Uma compreensão Que os religiosos Que os espíritas Que os evangélicos Que os católicos não tem Não tem essa compreensão Eu vejo muita gente Muita gente aí Vocês que estão aí do outro lado Vocês Tem muita gente experiente Que já frequentou espiritismo Umbanda Mas tem muita gente Que está começando agora Que começou a assistir os vídeos do Pedro E essas pessoas fazem Olha eu não sei o que é não Mas eu sei que esse negócio aí é bom É maturidade espiritual Evolução espiritual Não precisa de livro Para isso O livro ajuda para aperfeiçoar o conhecimento Mas para a pessoa Olha A pessoa olha Vê aquilo e diz Não 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 Ali tem alguma coisa Não Não Ali tem alguma coisa É a maturidade de alma Está o camarada lá estudando Allan Kardec Chico Xavier Estudando aquilo tudo Tal Aí vê Vê um sistema totalmente diferente Eu acho que é assim Agora eu entendo Como é que Jesus é treloso Jesus é treloso Sem ser aquele biscoito Que é você come e trela no seu intestino Não é Tem aquele biscoito treloso Chocolate Você come um Aí começa a trelar no intestino É bufa de galo Para toda hora É o chamado Bufa de bode Não estou falando disso não Jesus é treloso No sentido que ele gosta de criar Ele gosta de criar umas coisas Não é Bota o cara todo diferente O cara é todo diferente O cara é todo diferente O cara reencarna Totalmente diferente do Rio de Janeiro Porque o Rio de Janeiro Gente Aqui para nós Com todo respeito aos cariocas Mas O Rio de Janeiro não é brincadeira não Não é brincadeira não Ali Se vacilar Não é brincando a você Aí o cara nasce carioca Falando carioca Porque o cara não podia falar francês A pessoa o cara reencarnar aqui no Rio de Janeiro E falar francês E eu vou agora Me dedicar aos estudos de pestalose Eu vou me dedicar aos estudos de pestalose Eu vou fazer perguntas Como Allan Kardec fez perguntas O povo imbecil Meu Deus Que hora que tem que ter paciência com esse povo Aí Vem tudo diferente Totalmente diferente Por que isso? Por que vem totalmente diferente? É justamente Para testar O que você diz Que tem expansão de coisas Que tem evolução espiritual Imagina Jesus voltando Meu Deus do céu Presidente da federação espírita Da casa de satanás Presidente do centro espírita Todo mundo ia ser contra Jesus Porque ele ia discordar Dessa patifaria toda que está aí Essas besteiradas todas Ia meter o pau Ia meter o pau pesado Porque um espírito desse Não come conversa, né? Ia botar para arrombar Em cima do pessoal Desses dogmas Ixi Maria A Umbanda que é a luz Não digo nem a Umbanda Porque a Umbanda é uma doutrina Mas os Umbandistas Que dizem que Umbanda é luz Aquele médio que recebe Maria de Nazaré Que recebe Bezerra de Menezes Tal Ia falar Ia pregar Isso e aquilo Ia pregar contra Jesus Tudo hipocrisia, minha gente Quando a gente pensa Que está aprendendo alguma coisa Não está aprendendo Não é merda nenhuma Essa é a verdade Quando pensa que está evoluído Falando de descovoador Porque descovoador para cá Descovoador para lá Um espírito Através de um médium Incorpora E o espírito Chega assim E diz Olha Isso está errado Não é assim 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 Ao povo Tudo bate palma Aí um médium Que não tem espírito nenhum Começa a falar Isso está errado Está errado Meu irmão Nós temos que falar de amor Meu irmão Nós temos que falar de caral Nós não podemos falar disso Nós temos que unir Trabalhar unido Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí O que o espírito pode E uma pessoa não pode Então o problema Não é o que se fala É quem fala Se o problema É quem fala Então vamos pegar Essa colocação de Jesus Que diz assim A árvore e o fruto Conhecereis a árvore Pelo fruto Conhecereis a árvore Pelo fruto O fruto É o que se fala A árvore É quem fala O mais importante Não é quem fala É o que se fala Nós temos que aprender Analisar ideias Essa ideia pode vir Do satanás Dos infernos Tem que ser analisado Ideia Aprendam a analisar ideia E deixem dessa frescura De estar contestando ideias Porque quem está falando É uma pessoa E o espírito pode falar Nós estamos numa época Que a gente tem que mostrar um erro E nós estamos mostrando o erro Para espíritos rebeldes Espíritos maus Que estão com verniz De humildade Estão com verniz De humildade Porque isso aqui É um teatro A nossa vida é lá Nós estamos encarnados Num corpo físico Denso O que importa aqui É o pensamento É a ideia É a ideia Vamos analisar a ideia Por falta de um grito Se perde uma boiada Tem que ser puxada a orelha Para com essa frescura De falar que evolução espiritual É só falar de amor Isso é uma imbecilidade Somente os imbecis Ficam presos a isso Jesus foi o maior exortador Que houve E ele exortava Não era para humilhar aquele povo Era para acordar o povo A intenção era essa Porque no universo A energia de Exu Que vai muito além Da visão que os africanos tiveram Desse orixá Os africanos primitivos lá atrás Que chamaram esse orixá de Exu Isso foi um nome que eles deram Existe no universo uma visão Uma visão que é forte Que vem para destruir Para reconstruir E essa energia Tem vários nomes Em vários planetas Aqui se chama de Exu E é necessário Porque o universo Não é só acalentar Dar beijinho E dar amor É também destruir Para renovar É mexer É chacoalhar Não dá para renovar O universo também é isso Olha aí O yin e o yang Olha aí O homem masculino O macho E a fêmea Leve com carinho Com amor O universo tem essas duas forças E aqui hoje Nesse momento Nós temos que trazer Essa força Poderosa Temos que trazer Essa força Mas sem ódio Da pessoa Temos que apresentar As ideias Vocês tem que aprender A apreciar ideias Independentemente De quem está falando ou não Allan Kardec Foi um exímio Argumentador Toda a sua obra Vou citar uma obra dele A justiça divina Segundo o espiritismo Leiam Leiam essa obra A justiça divina Segundo o espiritismo É uma obra maravilhosa Ele vai examinar A teoria Dos anjos E dos demônios Da proibição De evocar os mortos E por aí vai Leiam A justiça divina Segundo o espiritismo Uma obra maravilhosa Maravilhosa De Allan Kardec Leiam essa obra Muito bem Então É isso aí Será que se Jesus Viesse hoje Você aceitaria E compreenderia A maioria de vocês Sim Mas uma grande A maioria dessa humanidade Não aceitaria Não compreenderia Porque estão Intoxicadas De um lixo Que foi plantado O lixo Desses dogmas Dessas bobagens Que foram colocadas Na mente Estão engessados É isso aí Que Deus abençoe E ilumine A vocês